Oi gente, olha que engraçado, é um fanguinho montado no dinossauro! Vamos andar agora! Gente, olha! A Niki virou a senhora cabeça! Cadê o seu corpinho, Niki, o corpinho? Eu não tenho, eu só tenho pezinho! Só tem pezinho, né? Bebe essa poção, Laki! Bebê, você deu uma poção pro bebê! Blu, blu, blu! Agora eu só tenho pezinho! Laki, só tem pezinho! Eu só tenho pezinho! Tô gravando pra tudo isso! E gente, olha o que tem aqui! Vocês sabem o que só tem pezinho também? É o franguinho! 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 Alguém sabe como que ganha o franguinho? Não! Eu não sei! Eu sei! E eu vou contar pra vocês! Vem cá que eu vou ensinar! Aqui, olha! Olha, segue nadando! A gente tem que ir pulando na pedrinha! Todo mundo me segue que hoje eu vou ensinar a ganhar o franguinho, tá bom? Tá bom! Tá bom! Vem todo mundo pulando na pedrinha! Um, dois, três... Eu tô pequenininha pra pular! Vem aqui, Nick! Vamos pular na pedrinha! O Laki está muito pequenininho! Vamos pular na ele! Tem que tomar tuitato! Tuitato! Tuitato? Tuitato! Aí, pula um pouquinho! Ai, 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 ai! Eu vou ensinar! Pera! Também sabe fazer! Eu sei fazer sim! É porque vocês não tem paciência! Não tem paciência! O Laki com essas perninhas não consegue! Deixa de carrega, Laki! Aprenda, carrega ele! Aprenda, carrega ele! Vamos lá! Dá pulinho! É porque eu tô com a perninha Tão pequenininha, né? Sim Vou dar um pulinho e pum Dá um pulinho e pum Aê! Conseguiu! Viu? O loquinho perninha chegou E olha o que tem aqui É o frangue, a manchê devolve o frangue É o frangue! É o frangue! A manchê devolve o frangue, a manchê devolve o frangue Esse que é meu A manchê me dá o frangue, a manchê dá o frangue Não! Tempo da Nath Não, o que é o seu? Papaguinho! Eu nem queria mesmo Aparecer outro franguinho aqui Olha Agora eu peguei o franguinho O que a gente vai fazer para o espiru? Agora a gente tem que pegar Não, Nath Esse não é o peru, é uma galinha É o peru! Não, é uma galinha E eu vou ensinar o que faz Agora Agora a gente coloca no franguinho para sempre Não! Porque esse Essa galinha O franguinho Ela está crua Ela tem que ficar cozida Alguém pegou o canhão? Aí a gente coloca ele no canhão Joga no canhão No canhão? Joga no canhão! Fata o franguinho! Joguei! Agora o franguinho está fugindo Então a gente pega ele e joga no canhão Vai põe! Aqui ó Ele está correndo Porque o franguinho ele não quer ser frito não né? O franguinho está animado Bota aqui franguinho! Tá bom! Peguei o franguinho! Peguei! Tem o franguinho vado! Olha o tanto de franguinho! Tem que colocar todos eles no canhão Ele está fugindo! Sabe por que gente? O franguinho ele não gosta que coloque ele na panela Tadinho né? Tadinho gosta! Mas eu ponho na panela e compro que eu gosto de franguinho! Eu gosto de franguinho! Não! Tadinho dele! Tadinho! Ah é tadinho né? Tadinho né? Mas eu gosto da panela também É tadinho! Pega o franguinho Tadinho não! Você não vai cuidar dele! Tá moça! Gente! Tem que colocar um montão de franguinho no canhão Até ficar com 20 fanguinho! Não Nath é para pôr no canhão Nath! Você não está vendo que o fanguinho está fugindo? Tem que pegar o fanguinho! Ah tem que ficar pegando mais franguinho! Está faltando mais... Gente que bicho que é esse gente? Que bicho feio! Olha em araro! Que bicho estranho! Minhoca! Minininha que bicho que era aquele bicho velhinho! Tá bom! Parece um sapo barrom! Oi gente! Espera um pouquinho que a gente está quase ganhando o fanguinho! Tá bom! Falta 5 segundos! 4! 3! 2! 1! ANTÃO! FANGUITHO! FANGUITHO! Pú, 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 pú! Agora a gente vai ganhar o fanguinho! Ganha o fanguinho! Tataram! 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 Aqui! Já apareceu! Ai fanguinho! Aê! Fanguinho! Aê! Ganhamos o fanguinho Viu, fanguinho? Estava já com a fome Gente, mas olha só Esse fanguinho aqui Ele tava vizinho Esse fanguinho aqui agora está assado Esse daqui Vamos colocar um fanguinho No caldeirão Pra ver o que acontece Coloquei Agora vou beber a poção do fanguinho Blup, blup, blup Minha fanguinho Pade de mim Para Não, não gostei não Não, não deixei não Agora eu vou misturar o fanguinho Com outras coisas pra ver o que acontece Vamos misturar o fanguinho Vamos Eu vou misturar o fanguinho Com O que será que fica legal Oh Misturei o fanguinho com o cérebro O que será que vai virar O que vai virar Gente, eu ganhei um chapéu Tenho chapéu Chapéu Não gostei desse chapéu não Achei feio É um chapéu feio O que foi, Nick? O que foi? O Nick, o que aconteceu? O Nick, você virou uma dinossauora Nick, dinossauora Oi Gostou? É um dinossauro O Nick, o Nick, ensina Ensina O Nick, eu quero virar uma dinossauora também Como que vira uma dinossauora, Nick? Ensina Ensina Ai, vai ser de bater O Nick, para Ela jogou pra longe É a orelha A orelha Vou misturar, então, um fanguinho Com uma orelha de gigante Vamos ver o que vai vir Lú, 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 lú PULU Olha que engraçado Olha que engraçado É um fanguinho montado no dinossauro Você vai junto Olha aqui Vou andar agora Nha, 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 nha Não, não é de pinupé Pocotó é com cavalo Eu não sou cavalo, eu sou dinossauro Quem sabe do dinossauro? O dinossauro só tem duas perninhas pequenininhas, Nati Igual a gente Tem que ir devagarinho Aí agora eu vou ver o que mais tem Olha, eu misturei com as patas de girafa Pena de frango Não, eu não sou perna de frango, não Pena de frango Não Pena de frango Olha a cara do lá Olha a minha cara, gente Que ficou muito feia Ficou chacada Não gostei, não Não gostei Só que você é um frangote Eu não sou frangote, não Eu vou colocar Um frangão Eu vou colocar outras coisas Pra ver o que que faz Eu misturei o franguinho com uma arminha Vamos ver o que faz Tem uma armona? Que isso? É uma arminha de frango Pul, pul Joga frango Não jogue frango em mim, sai Toma frango, Nath Pul, pul Amandinha, toma frango Pul, pul Não, eu não Eu não gosto de frango, sou alérgica Tá bom Desculpa Vamos misturar com outras coisas Oi, Sofia Oi Olha pra trás Olha minhas asinhas Sofia, você tem asinha de frango, né? E tem que achar chacada também É, eu só gosto de asinha Gente, eu fiz uma mistura Vamos ver o que vai virar Oi, gente, olha isso Eu ganhei um arco e flecha de peru Mas que flecha de peru? Nossa E ele joga peru Ele vai soltar várias asinhas Vou jogar aqui Nós vamos jogar vocês Pá, pá Ah, isso não é peru Pá, pá Gente, olha que engraçado Aquele peru, gente Olha que engraçado É um arco e flecha de peru Agora eu vou misturar O foguinho Com A coisinha de dança Vamos ver o que vai virar Tá dançando Olha, tô dançando Dança com as asinhas, né? Dança com as asinhas Asinha de galinha Não, não é piu, piu, piu Piu, 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 piu É legal, papapinho Agora eu misturei o fanguinho com uma coleira de cachorrinho Vamos ver o que vai virar Olha! Eu ganhei um bichinho peru Um bichinho peru Um petzinho Que bonitinho Qual é a comida do peru? É, é É o piste Não, é a piste Eu achei não Eu achei a comida do seu peru Gente, eu gostei E o meu favorito foi O dinossauro Eu também Super Pai! Transcrição e Legendas Pedro Negri